Todo mundo perguntava, até mesmo concorrente, uns amigos, outro pessoal, e aí, como é que é o caminhão? O caminhão é bom mesmo, tal? E a gente só ficava assim, ó, vocês vão surpreender com o caminhão. Caminhão é tudo e mais um pouco, vocês estão pensando aí. Ação! Márcio, primeira. O S e o cliente foram convidados para ser parte do desenvolvimento. Então, a própria fábrica começou também a ir a esses clientes e a ouvir os clientes. Então, a fábrica começou a tomar essa ação, a rede teria que se transformar profissionalmente, então nós investimos muito em treinamento de como fazer, como ouvir, como ser técnico e comercial ao mesmo tempo para poder oferecer uma melhor solução e isso é um processo. Isso, eu diria que nós estamos muito melhores do que há um ano atrás e estaremos ainda melhores daqui a um ano, porque isso à medida que você vai ganhando, eu chamo de ganhando couro, o seu couro vai ganhando mais força, você só de olhar aquela frota, só de conversar com o motorista, você já sabe que produto e como oferecer e como atender esse cliente. Ninguém melhor que o nosso cliente que entende muito do transporte, muito de caminhões, conhece todas as marcas, nós precisamos deles para poder desenvolver da forma correta o nosso produto. Seria muito importante para a Iveco trazer um produto adequado e que fizesse sentido ele ter e desejar o nosso produto também no futuro. Os próprios clientes já começam a reconhecer a eficiência desse produto e entendem que esse produto é um produto de maior valor e começam a fazer a compra desse veículo. Então, tudo, tudo se resume no final ao que você está usando, seja para qualquer coisa. Não interessa a quantidade de horas, não interessa o investimento que foi feito, não interessa a quantidade de gente, não interessa o tempo, interessa que eu estou tendo uma experiência. Cuidar do caminhão é papel nosso. Fornecer o caminhão adequado, isso é importante, vender o caminhão certo para a operação certa é o primeiro passo. Cuidar bem do caminhão durante a operação dele e auxiliar o cliente na hora da renovação. São os três pilares que ajudam ele a decidir a compra. A mudança da cultura veio de cima para baixo. A Iveco veio trazendo por departamento o que seria necessário para a gente adequar a nossa estrutura para melhorar a venda de écio. Desde o início, a Iveco fez um trabalho bem bacana, antes, logicamente, do lançamento do caminhão. Ela veio treinando a equipe, ela veio mostrando o que seria o caminhão, ela veio mostrando as diferenças que aconteceriam e como a gente teria que se preparar para isso. O que a gente busca no caminhão ideal? Ele tem que trazer economia, de combustível, de manutenção, isso é uma ferramenta que te dê um bom custo-benefício e também dê segurança e conforto para o motorista. Lógico que a gente avalia vários setores, várias situações, né? Desempenho, segurança, economia, manutenção e depois a valorização. Hoje eu vejo que a Iveco entrega conforto, manutenção, pelo menos aquilo para a minha S, eles estão muito preocupados. E o consumo dele está dentro do que nos foi informado. O grande problema do Iveco era exatamente a economia no combustível. Ele gastava um pouquinho mais. Existia um rótulo ali que o caminhão não era tão econômico, mas aí, para poder tirar o achismo, falavam, vamos fazer o teste. E aí, surpreendemos com o resultado dele. A questão da economia, como eu estou te falando, foi bem impactante. Foi um fator que pesou muito na questão de fazer a aquisição desses 120 veículos. Aos poucos, essa parte do consumo, principalmente, está melhorando. Mas já de cara, a gente já fazendo a primeira viagem, a gente já tem uma expectativa. O que você vinha criando a expectativa em cima disso já é boa, porque ele já está equiparado às outras marcas, né? Na verdade, é uma evolução, é mais ou menos de uns 15% na economia, né? Vários fatores melhoraram, principalmente a questão da parte rodante dele, né? Parte de molas, balanceiros e tirantes. Esse caminhão já está com 100 mil km, né? Como a gente falou, então, até agora não tivemos problema, né? Com essa nova máquina que está aí, né? É assim, eu particularmente, nesse pequeno período que nós estamos com ele, está me agradando muito. Ah, eu gosto tudo. É porque ele é bruto, né? Para barro, ele não fica em lugar nenhum, né? É um caminhão muito bom. Serra, seja de asfalto ou de chão, eu já testei ele, é muito bom para isso. E ele não fica pulando de marcha. E nem de sida também, você pode programar aqui a marcha nele e você não precisa nem pisar o pé no freio. O chão, ele é muito bom também. Muito bom mesmo. Eu pude notar as primeiras viagens que eu conheci com ele. Estrada de chão, muito bom mesmo, ótimo. Tem que queixar, até agora não. Média, nossa, melhorou pra caramba, viu? Difícil eu trocar o Iveco por um outro caminhão hoje. É difícil. É um caminhão que a gente pode acreditar. Um veículo que a gente pode confiar. Um caminhão que vai trazer um resultado positivo. Tanto em conforto, segurança para o motorista, economia. E eu tiro o chapéu porque ficou um caminhão, daquele caminhão que chega chegando. O que a gente fala, o caminhão chega e rouba a cena. O que eu vi na linha S? É o cuidado que a Iveco teve para desenvolver esse caminhão. A preocupação que a gente tinha de lançar um caminhão no mercado e atender a demanda nossa. E graças a Deus estão rodando 100%, estão dentro da expectativa do que eles nos passaram, né? Um caminhão bem tecnológico, muitas inovações. Você vê que ele veio para brigar de frente. Ah, está deixando a desejar em um item ou em outro? Não. Ele veio para brigar de frente com todos os demais. Está dando resultado, está entregando disponibilidade, né? Como é 24 horas, a gente não pode perder tempo com manutenção, entendeu? E estamos ampliando a frota agora. E a gente foi muito bem, foi até surpreendido pela questão desse atendimento especial que a Iveco nos proporcionou. Um pós-venda muito, assim, atencioso, nos atendendo dentro do que a gente está necessitando. Eles já vieram no ambiente, se preparando já para esse lançamento desse veículo, então já conseguem atender melhor. Graças a Deus, o que a gente precisa, a gente tem atendimento rápido e na hora. Hoje, ele está batendo os demais. Eu sempre falo o seguinte, você compra um produto, a tendência é você voltar naquele mesmo produto se ele está satisfazendo, certo? Como ele está me atendendo, o que eu fiz? Eu voltei a comprar. Quem adquirir o caminhão vai ficar satisfeito, assim como nós ficamos, e só tem a ganhar. E como eu falei, é um caminhão que veio para poder fazer algo diferente do que a gente já tem o costume de ver no mercado aí. Nós acreditamos muito no produto. A confiança nossa na marca e nesse produto é uma coisa, assim, absurda. A gente sabe que é um produto que veio para entregar, veio para revolucionar e veio para colocar a Iveco no lugar que ela merece estar. No protagonismo, disputando a ponta. O passo atual é que cada vez mais clientes como a Boto Verá tenham um S aí na sua frota. Esse é o primeiro passo, né? Ampliar cada vez mais essa percepção do quanto a Iveco evoluiu. Tecnologia, conforto motorista, assistência remota, pontos de atendimento e manutenções adequada. O passo seguinte é usar essa informação de percepção positiva do cliente para mostrar para o mercado que, ó, mudou muito. A marca se reinventou, a marca ouviu os clientes e a marca se desenvolveu. Hoje a gente tem uma rede de concessionárias forte, presença em todos os estados da federação e principalmente com a marca realmente enxergando aquilo que o cliente precisa. Eu diria que agora nós estamos na terceira camada. Clientes que nunca tiveram produto Iveco e que estão comprando uma unidade, duas unidades e falaram, deixa eu ver o que é isso, porque as pessoas estão falando. E numa frota de 400 veículos pesados, você colocar um não faz muito barulho. Mas quando esse veículo chega, quando chama os motoristas, quando dá o treinamento, quando fala de telemetria, quando fala do celular do motorista, o que esse celular faz? Os motoristas falam, eu quero esse caminhão. Com isso a gente consegue atender os clientes de uma forma diferenciada, tratar, criar esse relacionamento, tanto com o motorista que chega na oficina, quanto com o empresário que chega, que quer adquirir um produto Iveco, um caminhão, um plano de manutenção, uma peça. A grande missão agora é consolidar nossa posição nesse mercado, realmente mostrar que nós estamos no mesmo patamar que outros concorrentes líderes de mercado e esse é um trabalho que ele não para. É a oportunidade da Iveco no mercado de chegar no patamar que ela sempre mereceu. A Iveco com a Sway, eu acredito, é a próxima líder de mercado. A Iveco sempre busca a criação de novos caminhos e isso a gente conseguiu fazer de maneira muito exitosa e eu fico muito feliz de estar tendo êxito nesse processo, porque a empresa caminha cada vez mais para níveis de superação e de atendimento de objetivos cada vez melhores. A gente tem muito claro o nosso potencial, o nosso lema, nós somos humildes, mas não temos nenhum receio do que nos espera, da concorrência e tudo mais. Trabalhamos muito para isso. A gente está trabalhando muito forte para buscar a liderança de mercado no Brasil. Sabemos que não é fácil, mas temos todos os elementos, todos os ingredientes, partindo principalmente das pessoas, dos profissionais, dos produtos, na nossa excelente rede de concessionários, os processos que nós estamos implementando aqui são processos de primeiríssima categoria. Por isso é um grande diferencial nosso e por isso nós acreditamos muito que nós vamos chegar lá. A gente precisava concretizar toda a estratégia de lançamento, a estratégia de oferta de portfólio e tudo em tempos recordes, porque o grande objetivo nosso era ter um grande lançamento do Essway ali no final do ano, próximo da Fenatran, mas vamos dizer assim, o grande momento do Essway seria realmente na Fenatran. A partir do momento que a gente está lançando o melhor caminhão da história da Iveco, a gente precisa fazer a melhor comunicação da história da Iveco. Esse caminhão é um marco para a gente e é um marco para o mercado também. Nós vamos colocar, fazer o lançamento dele no meio de todos os outros, inclusive os nossos, inclusive os da concorrência e tudo mais, esse caminhão merece o momento dele. Ele precisa de chegar chegando, ele precisa de desfilar sozinho para ter todos os holofotes direcionados para ele, porque tem toda essa carga de expectativa e esperança para ele que nós temos que traduzir, transferir isso para o mercado. E não tinha um planejamento de fazer um momento isolado para ele. A Fenatran é um grande evento, só que na Fenatran você tem todos os produtos ali, você tem todas as marcas e a equipe comercial me convenceu por A mais B de que o nosso melhor caminhão pesado já desenvolvido, ele não poderia ser mais um veículo dentro da maior feira de transportes da América Latina. E aí então, quatro meses antes de lançar praticamente, de acontecer a feira, falamos assim, gente, vamos nos mobilizar, vamos fazer o momento do Westway. Foi o maior lançamento que a gente já fez da marca aqui na região e precisava ser diferente, precisava ser com a cara do Westway, né? Precisava ser um evento que as pessoas que fossem lá, elas iriam embora com uma memória. A gente teve o momento especial, o momento específico ali para o lançamento do caminhão. Foram mais de 500 clientes convidados, toda a imprensa, personalidades políticas ali. Foi o momento Westway realmente e dali a gente começou a decolar e foi um marco muito importante para a nossa marca. A gente entregou um evento digno do produto, do tamanho do produto, da grandiosidade do produto, da importância do produto para a marca. Acho que um dos eventos mais bonitos que a gente fez e surpreendente, com a presença de muita gente que trabalhou no projeto, né? Para a pessoa ver o caminhão, a obra, o que ele contribuiu sendo revelado ao mercado. A gente chamou esse evento quase que de uma van premier, porque logo três dias depois ele já estaria na FENATRAN, né? Vamos dizer assim. Para o evento houve uma escolha muito bem feita do perfil dos clientes que iriam estar lá. Tinham influenciadores, tinham grandes clientes, tinham autoridades, tinha público interno, né? Então foi realmente o momento de reconhecer e apresentar em primeira mão o produto para as pessoas mais relevantes, vamos dizer assim, né? A FENATRAN foi em novembro. A nossa linha de produção começou a produzir veículo em série em janeiro. E a gente precisava levar o caminhão no estado da arte para a FENATRAN. E foi muito interessante porque todos se uniram. Olha só o tamanho do desafio. Nós tínhamos que estar com os veículos preparados para o evento da FENATRAN. E esses veículos eram os mesmos que iriam validar o processo da nossa manufatura. E nós não queríamos validar o processo de qualquer forma. O principal objetivo é a gente lançar o produto, é ter aquele processo concluído, pronto, validado, para a gente ter o veículo lançado. Mas também nós tínhamos o compromisso de entregar o quanto antes aquele veículo porque sabíamos que tinha um evento, o maior evento, na verdade, de transportes aqui da América Latina, prestes a acontecer. Essa foi a maior FENATRAN de todos os tempos da marca. Então nós fizemos realmente algo, a equipe de marketing fez um trabalho extraordinário. A gente sabia que ele ia chamar a atenção. E a expectativa do mercado era conhecer o Sway. E aí quando a feira se abre, o público começa a visitar, começou a gerar aquele trânsito de pessoas ali em frente, sabe? Quando as pessoas param e ficam olhando e começam a atrapalhar o fluxo normal da feira, a gente falou, é, está dando certo. O impacto que o produto causou, não só o estande, mas o Sway em si, foi um impacto muito significativo. Eu me lembro que uma situação que tinha um time de um concorrente nosso, olhando assim, de repente chegaram, e aí o cara lá falando, eles pegaram, se viraram, e o cara falando, eles olhando para o Sway. Eu acho que lá eles começaram a ver que era realmente o Sway feito no Brasil. Não era só um produto europeu adaptado, sabe? O que nos orgulha é muito, né? Significa que o nosso respeito pela concorrência continua e sempre vai existir, mas a partir do momento que você vê até a concorrência se deixando à frente de um produto como aquele, nos enche de orgulho sim, por que não? Todas essas mensagens de marca, e são mensagens subliminares, vamos dizer assim, elas tinham que ser condizentes com a estratégia que a gente começou há três anos atrás lá, com a gente não para, trazendo o orgulho de dentro para fora da companhia, e justamente mostrando para as pessoas que a gente iria culminar naquele momento ali, né? A gente iria terminar naquele momento, daquele tamanho, com aquela importância, com aquela grandiosidade, como a gente mostrou ele para o mundo, e como a gente mostrou a marca Iveco para o mundo também. O assunto do Essway foi desenhado basicamente em três etapas, né? Uma primeira etapa que é a apresentação do produto em si, né? E a gente viu os eventos de lançamento. A segunda etapa que vem as campanhas e a terceira etapa que estão muito focadas na experimentação. Nessa segunda etapa, a gente decidiu fazer esse filme, né? E um filme com amplitude nacional, com massificado mesmo, né? Para que as pessoas conheçam do que se trata. Foi um desafio criar uma campanha que pudesse tangibilizar, materializar tudo o que o Essway tem, e mostrar a importância dele para a marca, e mostrar que o Essway é o catalisador de uma nova Iveco. O Essway por si só é o astro, né? A gente consegue, mas a gente... Mas tem um manifesto por trás do que o Essway significa? O desafio era o seguinte, ah, fazer algo diferente do segmento, né? Em vez de colocar ali um produto, alguém falando, subindo letra e com algumas características e tudo mais, não, vamos deixar o produto falar por si só. E o comercial é isso. Só que dessa vez chegou uma demanda do marketing da Iveco. A gente precisa fazer a melhor campanha que a gente já fez em todo o nosso tempo de Brasil. E mergulhando no conteúdo, a gente percebeu, porra, a gente está diante realmente de uma coisa nova. Esquece tudo que a gente já fez para trás, porque isso aqui é um novo marco de produto e tem que virar um novo marco de comunicação. Era mais do que falar só do Essway e do produto, era mostrar como esse produto fazia parte da nova Iveco. Então foi um desafio muito legal, foi um desafio... Houveram várias versões da campanha até a gente chegar na versão final. A agência ficou satisfeita, o cliente ficou satisfeito e principalmente o público final. Você via gente que, num bar, vendo comercial no meio do intervalo do futebol, achava o comercial bonito. Tinha companheiros de profissão que achavam bonito. Aí eu estava assistindo o jogo do Galo lá, passou o comercial do Essway, na televisão. Aí meu menino virou para mim e perguntou para mim, o pai, foi você que montou isso aí? Eu falei assim, não, isso aí eu não montei não, mas eu participei da preparação dele para fazer a gravação. Então, sem querer ou não, é um orgulho. Foi um trabalho de meses, de muita discussão e depois que a gente chegou no roteiro, as locações, tudo foi muito discutido, muito bem pensado, para a gente conseguir chegar num resultado final que todo mundo ficasse satisfeito e que a gente sentisse que estava transmitindo o que a gente queria transmitir com o Essway e que, particularmente, eu acho que a gente conseguiu. O que a natureza humana se não avançar, superar desafios, quebrar barreiras? A nossa vontade supera o cansaço, rocha ou trovão, seja levando sonhos, aço ou grão. A natureza mudou as montanhas, os rios, as florestas e os vales com a sua força. Mas não somos nós, também uma força da natureza? Criamos estradas, construímos pontes, conquistamos os quatro cantos do mundo. Inventamos tecnologias inimagináveis. Transformamos, evoluímos. O que nunca muda é a vontade de fazer história. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um Essway. Iveco, criando novos caminhos.